E aí pessoal, tudo legal? Eu sou o Palhaço Tchutchuco e é um prazer enorme estar aqui mais uma vez nesse canal e hoje eu trouxe mais um vídeo muito legal, muito especial pra você. Mas antes de começar o vídeo, eu quero mandar um beijo, um abraço muito especial pra Lívia lá de Bocaiúva e também para o Theo, que tá lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Um abraço, um beijo muito especial pra vocês. E vamos lá, vamos ao vídeo de hoje. Hoje é um vídeo diferente aqui no canal, porque é um vídeo novo, é um vídeo reagindo a vídeos de crianças. Por que eu escolhi vídeos de crianças? Porque o meu trabalho, o foco do meu trabalho é principalmente para crianças. São pra elas que eu dedico boa parte do meu tempo pesquisando, fazendo performances engraçadas para esse público, para as crianças. E elas são muito verdadeiras, são muito sinceras. Então a gente tem que se dedicar e tem que fazer também com muita verdade. Porque se a criança não tá gostando, a gente não consegue segurar ela no show, né? Quem trabalha com isso sabe perfeitamente do que eu tô falando. E eu tenho conquistado aí grandes vitórias nessa área. Então hoje eu tô fazendo uma homenagem a todas vocês crianças. E vamos ver como é esse vídeo? Espero que você goste. E se você gostar, não esqueça, hein? Deixe um curtir, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações pra você saber de primeira mão quando tem vídeo novo aqui no canal. Legal? Vamos ao vídeo? Vem comigo! Olha só, o primeiro vídeo é da Se Arla Não Vai Levar o Livro. Se Arla, você vai levar pra casa um livro bem bacana pra ler. Qual o nome desse livro? Mas esse é que eu não vou levar. Esse aqui, ó, você perguntou, né? Falou aí do livro, tal, um livro bem bacana. Você pode ter achado bacana, mas eu não gostei muito não. Eu dei uma olhada aqui na orelha do livro, não tem coisas muito interessantes. Também as ilustrações não me agradou muito. Então eu não vou levar esse não, viu, moça? Sinto muito pra você, mas não vou levar esse não. Se Arla, uma figurinha. Já começamos bem o vídeo, hein, pessoal? Próximo! Manifestação Não Vai Mudar Nada Você sabe por que que tá aqui hoje? Não. Não? Quem trouxe é a minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. Essa menina é muito à frente do seu tempo, cara. Olha como ela te cura, como ela tá tranquila pra falar. Deve ter oito, nove anos. Já sabia, na época que teve essa manifestação, que não iria mudar nada e realmente não mudou nada. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Não sei seu nome, mas você foi incrível. E realmente não mudou nada nesse país até hoje. Parabéns, eu gostei, viu? Próximo. Deveria mudar, né? Mas infelizmente... Será que dá pra ficar em casa só jogando videogame? A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Ô, João, ô, João, deixa eu perguntar pra você. Você ama jogar videogame? Ama, é o que você mais gosta de fazer. Se você pudesse, você ficava o tempo todo. Mas eu pergunto, João, não dá pra ficar em casa só fazendo o que você mais ama, né? Não dá, né, João? Ô, João, você vai ficar em casa fazendo só o que você ama, João? Ô, João, vou trabalhar, João, ô! Você faz o que da vida, João? Você não trabalha com nada? Que isso, menino? Menino de cinco anos? Vamos fazer alguma coisa? Ai, gente! A gente tem que pensar pra conversar com crianças, tem que pensar, estudar o universo desses pequenininhos que são incríveis. Eu sou fascinado, eu sou apaixonado por vocês, seus pequenininhos, viu? É, a gente capota às vezes, senta num banquinho que desmonta, dá umas calhambotas, tudo isso pra fazer você dar risada. E você surpreende a gente ainda, viu? Obrigado, obrigado, obrigado por você ser do jeito que você é, espontânea. Criança espontânea. Próximo! Jogador de rugby bruto! Mas já tem uma nova geração querendo espaço no esporte. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham! O que você vai fazer? Jogar rugby! Cara, olha, eu vou ver esse vídeo, posso ver mil vezes, eu vou dar risada, eu racho o bico, porque quando você crescer, você vai querer ser jogador de rugby? É, eu vou querer ser jogador de rugby. E você vai fazer o quê? Jogar rugby? Ele deu um tempo cômico, muito bom, cara. Jogar rugby? Eu gosto, eu gosto bastante, muito desse menino, parabéns. Cara, que incrível! Próximo! Pergunta sem resposta! Acostumar com a tecnologia é um desafio para os professores, mas se depender dos alunos, o velho caderno já perdeu o lugar. Você acha que a escola do futuro tem que ser como? Com tablet e coisas que ainda não existem. A escola do futuro tem que ser com tablet e coisas que ainda não existem. Ponto! Ah, é? E o que será coisa que não existe? Não sei, pergunta para os caras do futuro. Cara, esse é mais bruto do que o jogador de rugby. Como que são coisas do futuro? É, não sei, pergunta para os caras do futuro. Passou depois aqui um rapaz do futuro lá com uma máquina, tipo um helicóptero, um carro voador. Mas como é que vai perguntar para ele? Como que vai perguntar? Não existe ainda uma comunicação direta entre a gente e o futuro. E o passado também já foi, né? Então é só o agora mesmo que existe. Próximo! Pentelho nada! Pedrão, afinal, meu, o que aconteceu com esse pentelho do teu pai foi ver você numa apresentação na escola onde você estuda? Oh, antes de tudo, pentelho nada! É muita cara do Faustão, né? Ah, esse pentelho, vem cá, ô pentelho! Fala, pentelho! Ô louco, meu! Ô louco, meu! Pentelho! Esse pentelho do seu pai! Você é um pentelho! Eu sou um pentelho! Eu vou pentelhar o meu cabelo! Ah, não, não tem nada a ver com o que eu falei. Mas é isso aí, o Faustão pede às vezes uma resposta e esse menino é ligeiro, hein, cara? Pensa, olha só! Não, esse pentelho eu conheço! Ah, não, que na minha escola tem uma apresentação de violino e era apresentação. E eu pensei que só meu irmão e minha mãe iam, mas ele apareceu do nada, assim. Ele apareceu do nada, por cima, por baixo, porque onde jeito que ele entrou lá? Que nem vocês aqui? Não, ele apareceu do nada, né? Ele é um ser humano, que nem a gente. Ô louco, meu! Tanto no pessoal quanto no profissional, hein? Ô louco, não precisava levar essa pra casa, hein, Faustão? Chegou como? Ele é um ser humano, que nem a gente. Chegou como? Magicamente. Senhoras e senhores, o pai do menino. Ô! Papai, que legal que o senhor veio ver a minha apresentação aqui de violino. Gostei muito, viu? Próximo. José, cagado de fome. Ah, esse... Esse José é incrível. Prestem atenção na articulação desse José, como ele se comporta. Pra ele, ele é como se estivesse falando aqui, ó. Igual eu tô falando com você. Normal. Nada de extraordinário estar falando pra uma televisão. Olha lá. E a gente encontrou aqui na feirinha o José, que vai contar o que ele veio fazer. Ele trouxe uns amigos aqui. Vamos ver. Vamos conversar com o José. José, o que você veio fazer aqui na feirinha? Pô, eu vim pra passear, né? E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Pô, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. Viram? Ele é tranquilão. É, eu vim pra passear. Comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E tá lá, ó. Tranquilo. E você não fez compras ainda na feirinha? Peraí, peraí. Ele acabou de falar, comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. A repórter pergunta. Acho que ela não tá ouvindo, ela faz a pergunta, mas não ouve a resposta. Ela tá pensando na próxima pergunta. Isso é a função também de um repórter. Que às vezes não é tão simples, não é verdade? Mas ele tinha acabado de falar que tinha comprado. E ela perguntou se ele não fez compras. Pô, acabei de fazer uma com o Frieza, né? Ah, ótimo. E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Bom, eu já comeu um lanche nos anos passados, mas agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora depois da entrevista, você vai pedir pro seu pai e pra sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também tô cagado de fome. Também tô cagado de fome. Ai, cara, é aquilo que eu falei. É como se eu estivesse falando aqui entre eu e você, entre dois amigos da escola. Eu quero comer, tô cagado de fome, ué, ué, ué. Gente, se eu tô cagado de fome, deixa eu comer, fica aí me fazendo perguntas. Ô, papai, mamãe, compra um lanchinho lá pra mim, papai. Ô, tô cagado de fome. Né, deve ser normal pra ele falar isso. Ai, ué, ué. Que criança é, é incrível. Criança realmente surpreende a gente o tempo todo. Próximo. É da vaca ou da boi? O que que a gente fala é da boi e não fala porque é do boi? Da boi e da vaca, gente. Então, Silvio Santos. Oi, Silvio, um grande abraço. Eu sou seu fã. É um dos maiores comunicadores da nossa televisão. Realmente, o cara é incrível. E na época aqui, já faz um certo tempo, a Maisinha era muito pequenininha. Agora tá uma moça, já tá com um programa novo também. E ela também não tinha papas na língua. Era muito legal esse diálogo dele. Sempre acontecia coisas assim, inusitadas. E essa gíria, que é da boi, é uma gíria que existem ainda em alguns lugares. E também é uma gíria um pouco mais antiga em outros lugares. que é quando, por exemplo, tá de olho em alguém, tem um crush, que hoje é a gíria moderna, né? Tem um crush. Era como se fosse dar boi, sabe? Se tem alguém interessado em você, alguém te olhando, alguém te paquerando, tava dando boi. Ah, tá dando boi, tá dando boi. E aí, por isso que deve ter entrado algum assunto ali, o Silvio falou, ah, é da boi ou da vaca? E aí entrou nesse papo e, pelo jeito, o Silvio não se deu muito bem, não. Vamos ver. Vaca é mulher, touro, touro é homem. Não, não vem me chamar de touro. Não, 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 touro não é homem. Touro não é homem. Então tu faz, né, gente? Tem vaca, tem qualquer nome, mas touro já é de homem mesmo, né? Ela é muito figurinha. Touro é homem, vaca é mulher. Olha, isso pode dar rolo, isso pode dar rolo. E vaca é de mulher. Maísa, quer dizer que você é uma vaca? A cara dela, gente, ela morde os lábios, assim, ó, acho que ela ficou com, sei lá, ódio. O quê? Tá me chamando de vaca? Eu? Uma criança linda, que trabalha no SBT? Que isso? Olha a cara dessa menina, dá uma olhada. Você é uma vaca e eu sou o touro? Vaca? Você falou que vaca? Eu sou gorda. Vaca é tua mãe. Vai. É tua mãe. 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 Cara, não importa com quem que ela tá conversando, se é o maior comunicador da televisão brasileira ou se é o Zé da Meia. É vaca. Vai chamar de vaca? Vaca é tua mãe. Você tá me defendendo, né, ué? A posição dela. E pra ela também vaca é gorda. Eu sou gorda? Que figura. A gente ri muito com essas crianças, hein? Próximo. Creche maravilhosa. Tá, só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. Na creche você gosta mais do quê? De nada. Ué, eu gosto mais do quê? Eu gosto de nada. Ai, caramba. Ali ela acha muito. Eu gosto de ficar em casa. Gosto de ficar em casa, tá certo. Caralho. Vou fazer a pergunta outra vez. Na creche você gosta do quê mais? De ir embora. Ela retoma a pergunta, mas o menino, ele é incisivo. Ele é decidido. Na creche, o que eu mais gosto da creche, na creche, é de ir embora. É o que eu mais gosto. É. Lá pra mim tudo... Eu gosto de ir embora. Só. Deixa eu ver. Ai, ai. Segura. Vinícius. Você gosta de ir embora? É o que você mais gosta. É o que você mais gosta. Não gosta de nada. Mexer com tinta. Mexer com tinta. Tá bom. Também, ó. É um artista. É um artista. Mexer com tinta. Vai ver. Vai ser um pintor. Vai ficar na creche fazendo o quê? Outras coisas. Ele gosta de mexer com tinta. Pelo menos alguma coisa. Esse menino tem talento pra alguma coisa, viu? Ai, que figurinha. Próximo. Vamos ver. Eu não sou o cachorro, não. Ah. Pessoal, esse pra mim é um dos melhores vídeos, melhores momentos da televisão, da internet. Esse menino, eu já vi esse vídeo. Eu não canso de ver esse vídeo. Toda vez que eu vejo, eu dou muita risada. É impressionante. Dá uma olhada. Acompanhe comigo. Eu acredito que você vai gostar também. A visita já é pra gente de todas as idades. Você decidiu trazer essa garotada? Decidi do nada. Falei assim, vamos pro Museu de Zoologia pra conhecer os animais empalhados. O professor também é meio doidão, cara. Decidi do nada. As crianças chegaram lá. Eu falei, vou agora pro Museu de Zoologia pra ver os animais empalhados. O cara é loucão, loucão. E aí tem um menino. Ó, atenção. E você, pequenininho, que eu não vejo esse dançado tão grande. O que é cachorro? O que é cachorro, Ben? Eu não sou cachorro, não. Eu não aguento. Eu não aguento. O Márcio Canuto, ele é um dos repórteres aí da Globo. Faz tempo que eu não vejo ele na TV. Mas ele é todo estabanadão, cara grandão, gigantão. Chegava dando tapa, mãozona grande. Sabe, ele tem uma articulação assim, não fala as palavras. A gente não consegue entender exatamente o que ele tá falando. Chegou pro menino. Você, pequenininho, quando viu esse dinossauro aí, que cachorro? Aí o menino, cachorro? Que cachorro? Eu não sou cachorro, não. Eu não sou cachorro, não. O que é cachorro? Cachorro? Que cachorro, Ben? Eu não sou cachorro, não. Eu não sou cachorro, não. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Tenham conseguido dar algumas risadas. Esse é o meu intuito, trazer vídeos aqui que possam ser divertidos. Que deixar o seu dia um pouco mais descontraído. Eu tô trabalhando pra isso. Se você gostou, deixa aí um comentário. Compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar um curtir. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E também ativar o sininho das notificações. Porque sempre teremos vídeos novos. E você vai ficar sabendo quando a gente postar um novo vídeo. Legal? Então muito obrigado pela sua presença. Pelo seu carinho. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Até já. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.